Venham, venham! Colar por um real! Ô, meu irmão, tudo bom? Colar aí um real? Colar por um real, hein? Aproveita a promoção que é só hoje, hein? Colar, vai querer? Uhum. Tá, peraí, só um pouquinho. Me ajuda aqui, cara. Vou te pedir um favor, tá? Segura aqui. Beleza? Beleza. Certinho. Obrigado, viu? Você não me pagou, hein? Um real. Você tá te solto? Ô, você tá te solto? Ô, você tá te solto? Não, mano, você tá te solto? Peraí, cara. Porque aí engana trouxa, né? 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 Opa! Se eu perder a paciência aqui, você vai vir. Peraí. Peraí, pô. É brincadeira. Peraí, pô. Vou levar pro meu primo. Pô, 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 pô. Dobra. Agora junta a ponta na outra. E aí, colou? Colou. Aê, garota. Obrigado, viu? Vai com Deus. Mas você não disse que o colar é um real? E você fez o quê? Você não colou pra um real? Não, este colar. Ah, não, Erundina. Que vergonha, hein? 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 Olha, o papai. Nossa, muito feliz, que legal. Ella. Ai, vou querer, então. Ah, eu também quero. Vocês vão querer? Vocês viram a promoção ali, né? Colar por um real. Tá bom. Ó, eu já te dou o trouxe. Vai ser três colar, né? Ó, segura assim. Eu tenho os três também. É isso. Obrigado, viu? Só pegar o truque de vocês. Issoские apaixonado. Colar no que? Colar. Tá escrito o que ali? colar não 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 que que é isso venham venham quer dois pode pagar antes que é igual ao cinema né tem que pagar pra ver né aqui ae isso aqui eu pedi isso aqui não não espera aí espera o que é isso você quer seu dinheiro de volta? o que eu faço com seu dinheiro? não obrigado querida vai com Deus eu quero o que? você veio colar eu quero colar o que que você fez? vai não que isso eu quero meu dinheiro você vai trabalhar ai ai nada desse mundo prontinho obrigado mas cadê o colar? como assim? eu quero dar pra minha esposa tome o teu tome o teu tome o teu tome o teu as duas partes você? colei então colar por um real não 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 eu pedi um real fora não o que? eu vou pegar pra minha mulher só vou dar um pastel colar eu vou pegar pra minha mulher só vou dar um pastel colar pra ela e aqui eu fico devendo 29 como que é cara? aprendi até que ela sabe vai pode falar de novo eu vou pegar pra minha mulher só eu vou dar um pastel colar pra ela sabe porque você me deu um real? porque se eu não te peguei da TV oooooooooooo bacana